Eu nem vi até agora, eu esqueci de ver se tinha fove Eu não achei fove não Não? Não deve ter não Tá, ahn, mano, vamos lá Se você segurar o E, você vai olhar pra onde tá as pistas, tá ligado? Então que nem, a pista mais próxima da gente é essa da esquerda mesmo Então vamos nela Aí você, ó, testa a mira aí pra você ver Se você, tipo, só tiver carme e apertar, ele vai dar um melee Dá pra segurar e carregar e mandar na cabeça, você bata alguns zumbis Não tem, adesse? Tem, então, segura o botão direito, ele vai entrar no hipfire E aperta shift quando tiver no hipfire que ele vai entrar na DS Caralho, que merda Ó, esses curvos aí, por exemplo, ó, uma parada que se a gente passar Bom, tudo bem, por enquanto tem spawn, mas, ó Eles vão fazer barulho e, tipo, ir pros players verem de longe, tá ligado? Ó, a pista tá ali na frente já Ó, tá vendo aquele zumbi na direita ali, ó Ele tem uma tocha na mão O que é o problema disso aí? Se ele te der dano, ele vai te dar dano de fogo Né, você vai queimar O dano que ele der de fogo, depois não dá pra recuperar Se derrubar a sua barrinha Não dá pra curar, tá ligado? Então tem que ficar ligeiro quando você for enfrentar ele Você tem esse do fogo, tem um bicho que tem um facão Ó, aí que nem, tá vendo aquele bicho ali em cima, ó? A gente vai ter que matar ele pra pegar a pista, ali em cima, ó Ele tá do lado da pista ali, ó, tem um armor A 12 mata ele de primeiro, ó, tá vendo que do lado dele... Ah, não, é uma armadilha ali, é A gente vai ter que matar ele na treta ou achar uma lamparina e jogar fogo nele Eu acho que eu tô de rir E o que é isso aqui? O que é esse Edicino aqui? É pra chamar a atenção dos outros players, né? Ó E aí, dos zumbis também Você tem melee ou não? Não Milha na cabeça sempre E é isso aí, mano That's the thing Como ele tá no andar de cima, dá pra gente sapecar ele e não enfrentar ele Só que a gente vai ter que dar tiro Como você mata essa porra aqui? Pode tirar? Pode Eu vou atirando... Nesse aqui, se ele estiver muito perto de você, a perna, ó Ele... ele trava O ponto... Ai, ai! Caralho, que horrível, mano Tipo, a perna, ele fica parado E o... mas o ponto fraco dele é o peito Ele tem um buraco no peito Ele tem, tipo, uma boca no peito Atirando ela, dá muito dano Deixa eu matar esse arrombado aqui Eu sempre jogo seis níveis de DPI pra cima nesse jogo Boa, morreu Aí só vamos subir a escadinha e vamos... Aí vai fechar a primeira pista até em cima Aí, fecha ela Beleza Tem que ir lá pegar as outras duas pistas A gente tá na missão da aranha Essa missão aqui é de boa É uma bruxa Deve estar aqui dentro desse galpão aqui Se você apertar Tab, vai abrir... Ai, caralho, também dando de queda Se você apertar Tab, vai abrir seu mapa No mapa tem umas... Tem umas carrocinhas desenhadas E essa carrocinha tem estoque de munição e vida, tá? Se precisar Tem... tem acho que uns cinco, seis... Uns cinco... tem os zumbis, né? Ó, tem que parar o outro desse, sério? Caralho Caralho E não tem loot pra pegar? Não Raramente você vai achar umas caixinhas de munição É... Você pega munição nos player Quando você mata Puta, mas outro desse Tenta evitar Vem aqui pela esquerdinha aqui Pra evitar treta com esse bombado aí Porque a gente não pode ficar gastando munição assim, não Daqui a pouco eu te levo numa carrocinha Pra gente... Recuperar recursos Você atira? Não escutei, não Ó É tiro, né? É aqui Ainda não escutei, mano Nas duas horas que você falou, eu tava no E É pro lado dessa pista aí mesmo, tio É um tiro só na cabeça pra matar player? É E tipo, os players tão todos pegando as mesmas pistas que a gente ou... Então... É... Não, tem as mesmas pistas pra todo mundo no mapa Mas tem muito mais pista do que a gente precisa, tá ligado? Tem VoIP no jogo também O VoIP é... É aberto pra todo mundo Então se você fala... Eita porra Aí eu atraí os corvos que eu queria Ó, em cima desse arrombado aí eu acho que tem uma lâmpada Se pá ela explode, deixa eu ver Não, essa não Bosta Demone Ah, tem uma lamparina aqui, ó Tá vendo, ó Pega essa lamparina Ah, não É armadilha Ô, caralho Isso aí dá pra armar no chão É só apertar o botão de mira e colocar Se player pisar nela Inclusive você, tá? Se você pisar nela Ah, ele não vem? Achei que ele ia vinha se eu tivesse nele Vai vir, ó Vem, 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 bebê Vem, bebê Vem, nenê, 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 vem Tá vindo Ó, tem tiro na direita mesmo, né? Sim, SW Vai pisar Ah, achei que matava, velho Que... Não, não Acho que zumbi até mata. É aí, né? Ah, é. Tá, peraí. É só mirar no peito. Tá aí você, você só. Ah, ele nem olhou pra mim, sério? Ele tá olhando pra você aí. Ó, essa caixa na sua frente aí é uma caixa de munição. Essa vermelhinha aí. Ó, fecha a pista. Tá bom, deixa eu fechar essa daqui. Beleza. Ó, tem munição aqui, ó. Sempre bom. Bom, faltou uma pista só, tá ali pro SE, tá perto até. Esses lugares grandes, que nem esse celeiro aqui, normalmente é a casa de uns bichos, tá ligado? Ah, ó, tem uma arma melee aqui, ó, gigante, ó. Arma melee aqui, ó. Essa aí, quando você pegar a sua pistola de volta, ele vai dropar, tá? Essas lamparinas, é, se você acende elas, quando você atira nelas, elas explodem. O tiroteio tá comendo muito forte, então eu creio que os caras já acharam o boss. Eles não iam tá gastando tiro assim, ó. Ó, tem uma bruxa ali na frente, a bruxa é legal. Se liga. Ah, é sério, mano. Cuidado, cuidado, ai, a bruxa tá toda, ai, caralho. Fof. Cadê tu? Eu não tô enxergando nada. Tá envenenado? Você tá verde? Uhum. É porque você pegou na, na, a, a mosca da bruxa ali, isso é um pepino do caralho. Você fica envenenado e tal, não vai rilar até acabar. Vai dar pra avançar ainda. A bruxa, você vai ver que ela tem duas cabeças, ela tem uma cabeça, ali ó, ali tem outro, ó, não é no, no E. Olha ali no E, tem uma bruxa, tá vendo, ó. Ah, isso é pra chamar atenção. É barulho pra, pra atrair bicho, ó. Hum, que legal. A bruxa, é, você atira sempre na cabeça humana dela, tá? É um tiro na cabeça humana ou uma facada também. Um melee. Dá pra ir agachado até atrás dela, até colar nela e finalizar. Colar aí, falta uma pista só. Vai liberar onde é que tá. Tem friend fire? Tem friend fire e tem, e tem, é, energia. Ó, tem um monte de trap aqui. Cuidado aí. Ó, a gente achou o bicho, tá? Se você apertar o tab, vai aparecer onde ele tá agora, hein. Deixa eu ver também. Tem mais trap aqui dentro. Bom, vamos aí, dá pra gente ir na direção do monstro já. O que que é o bicho? É o X? É, o X no mapa. Não, o X não, ele vai ser o, é, o X, um ponto vermelho no mapa, ó. Vai fechar a região dele. Ah, aquela mira? Viu? É. Vem aqui, ó. Tem uma escadinha aqui, ó. Oxi. Eita porra. Fica de orinar uma barrinha de energia, né, pra não acabar a sua energia do melee e tal. Existe uma grande chance da gente não encontrar ninguém nessa partida. E aí, Renatão? As lives são sempre essa hora. Não, criatura, tá sem online, tá sem, tá sem hora ainda. As lives. Criatura? É, chama criatura. 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 Um Y. Ah, achei que você tinha chamado ali de criatura. Não criatura. Não, não, chama criatura mesmo. Criatura barista. Pera aí, criatura. Olha tu. Todos os dias tem live. Ó, cuidado, aquele bicho da esquerda, ele é o mais chatinho. Ele é um bicho com umas lesmas e tal. Um saco. Ele cospe uns minions, é um inferno. É foda, né, ele que eu falo, não, não é drop shot. Chato pra caralho. É. Chato pra caralho. Ó, ali na igreja queimada tá a aranha, certo? Agora se prepare para o inferno em forma de inimigo nessa porra. Guri. Se um de nós dois cair, o outro pode levantar, tá? E como que eu sei identificar quando é player? Vem. É, player é player mesmo, vai ser igual a nós. Roupinha, pá. É. Arma na mão. É. Cadê? Tá aqui dentro, aranha, hein? Vem, 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 vem comigo. Qualquer coisa é só sair correndo. Tô ouvindo o barulho dela já. É muito rápido, tá? É, tipo, extremamente rápido essa porra. Ah, ela fica no subsolo? Esse pai é no subsolo, hein, Andresa? Ih, tem um bichão aqui, ó. Eu tô com... Ai, puta, não vou agastar isso aqui, não. Mole. Tô mole. Tô mole. Morreu. Nossa, em dupla é muito fácil. Ó. É agora. Você tá com a vida cheia, suas barrinhas? Senão tem cura aqui, ó. Não, falta uma. Pega aqui, pega aqui então. Bebe, usa esse bagulho aí. Tá, vamos lá. Vamos descer e enfrentar essa porra aí, vai. Ó, eu vou jogar... Eu vou jogar a lamparina de fogo, tá? Dá muito dano. Tem que ser uma aranha, mano. Eu dei aranha, velho. É aqui, ó. Nessa portinha maior. Ah. Tá, vai. Vamos tentar matar essa porra. Foda-se. Ai, Jesus do caralho. Olha aí. Segura na manhã. Aqui, aqui, aqui. Joguei fogo. Joguei fogo nela já. Eu não uso a arma milha aqui, não. Não, não dá. Ah! Ela cospe veneno, cuidado. Ah! Caralho, é o quê, mané? Eita porra, olha a velocidade desse demônio. Sempre que você tiver um break, recarrega a munição, tá? Ah, estou envenenando. Ah! Tem umas lamparinas pelo terreno e tem um barril que dá pra explodir. Ela toma muito dano. Então, se você conseguir, tipo, atrair ela na direção e usar o bagulho, é esquema também. Ah, tá caindo. Caralho, é muito rápido, viado. Tomou. Ah! Pior que eu estou o tempo todo verde, não enxerga nada. É, o veneno. Vem, princesinha, vem, princesinha. Aqui, aqui. Tomou ele. Ai, veneno. Tomou ele na boca, caralho. Eu tirei dentro da goela dela. O foda é que, no meio dessa treta aqui, a gente está fazendo muito barulho. Então, a qualquer momento, pode chegar a player e matar a gente, hein? Fica ligeiro. Tomou mais uma na boca. Tomou. Ah! Estou envenenado. Filho da p... Tomou mais uma na bundinha. Onde é o ponto fraco dela? É a boca ou a bunda? Mano, não sei não, velho. Aí é demais pra mim. Ah, o veneno não fica no ar. Ela larga numa região, né? Ah, mas, mano, a gente meou bem já ela, hein? Essa lamparina aqui era uma boa, gente. Ai, não. Eu apaguei. É, esse aqui é mesmo. Fica fazendo barulho que ela fica vendo sempre no mesmo lugar, mano. Ai, ai. Ai, caralho. Passei no veneno. Que imbecil. Ah, tem um kit de cura aqui. Se estiver fudido aqui onde eu estou, tem um kit de cura. Ai. Acho que eu acertei você. Ai. Nossa, socorro. Agora machucou muito. Agora o kit de cura eu vou precisar. Ai, ai. Será que tem veneno aí? Tá aqui comigo? Ah. Tá carregando. Tá aqui mesmo. Ah, tem mais uma lâmpada aqui, moleque. Ah. Caceta. Caceta. Tá atrás de quem? Não, mais uma. Cacete, eu não consigo jogar fogo nessa porra. Faz barulho de... Queimei, queimei ela. Vai morrer, vai morrer. Ah, me envenenou. Filha da puta. Acho que eu matei, não matei? Matou, matou. A gente tem que exumar ela agora, hein? O que que é exumar? Ela vai morrer, a gente tem que... Tem que... Banir ela. Banir, banir. Chama de exumar. Banir mais fácil banir, ó. Vai lá, vai lá. Em cima do corpo dela e dá ban. Quando você der ban, todos os outros players vão saber que a gente tá dando ban nela. Todo mundo agora tá... Ó, se você apertar o... Ah não, pra gente não aparece. No mapa de todo mundo tá marcado, a porcentagem tá marcada. Quando ela acabar de banir, quando é 100%, eu tenho que pegar a recompensa no corpo dela e sair do mapa. Sair do mapa é nessas marquinhas brancas nos cantos do mapa. Ó, tiro, você ouviu? Não, eu ouvi eu passando. Ah, agora eu ouvi. Tem entrada por aí. Mas tem que impedir que os caras venham fazer alguma coisa ou tem que... Não, por enquanto é só esperar esse 100%. E aí a gente tem que pegar o item que vai tá no corpo dela, que é a recompensa. E aí a gente tem que sair do mapa por essas marquinhas brancas. Ih, cachorro na direita. Eles tão vindo doer, hein? Em cima da gente, de mim, cachorro. Ó, não, foi o Bilbo agora, né? Foi, agora foi. Olha o choque. Tô ouvindo alguém aqui na minha esquerda. Tá chegando aqui, tá chegando aqui. Muito perto de mim. Em cima ou embaixo? Embaixo. Tô ouvindo pisando na água. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá em cima do corpo, tá em cima do corpo. Passou pra um lado, passou pro outro. Foi um. Deitei o outro, matei. Lutei o corpo. Boa, Drizzy. Caralho. Eu não tinha matado ninguém. É só eu jogar com o Drizzy que o bagulho já muda completamente o cenário, né, velho? Lutei Hunter. Tá, peguei. É uma bicharia de munição só. Opa, mais tiro, mais tiro. Tem mais um vino. Tem mais uma dupla vina. Ó, eles estão em cima. Então. Aí, nessa hora, é mó bom colocar aquelas armadilhas, tá ligado? As armadilhas dão sangramento e tal. Tem alguns danos que te dão status, né? Tipo, sangramento. Quem mais? Você tem que, tipo, tirar o status segurando F, tá? Tipo, tiro da sangramento. Por acaso, se levar fica ligeiro. Ah, atacar fogo no corpo. Não, mas a gente matou a dupla inteira, velho. Não precisa jogar fogo, não. É porque, tipo, se um de nós dois morrer, o outro consegue levantar. Só finaliza se botar fogo no corpo. Então, tá um no corpo, não tão? Não. Ah, não, não. Esse raio é normal. Esse raio fica dando de tempos em tempos. Normal, normal. Mas o que eles têm que vir fazer? Que eles têm que impedir? Não, não, não. Ou eles têm que pegar o que vai gerar depois do 100%? Isso, eles têm que pegar o que vai gerar. Todo mundo quer a recompensa que o corpo vai dar quando bater 100%. Entendi. A hora que a gente pegar o negócio, aí todo mundo vai enxergar a gente, mano. Através das paredes e tal. É um inferno. Aí tem que correr. É, você viu onde tem uma saída? Não. Ó, se você apertar Tab, é uma marquinha branca no canto do mapa. É ali a saída. Ah, e quando a gente pegar a recompensa, o nosso E também mostra a inimiga. Tem? Tô aqui, então. Passo na água de novo. Mesmo caminho. Vai repetir o caminho. Beleza, melhor. Parou, tem como andar no shill? Tem. Control, anda no shill. Andar agachado. Vai, 100%, hein? É? Tá do seu lado. Acho que tá do seu lado. Ó, vamos lá. Tem que coletar a bounty, a recompensa. Eles tão aqui. Aqui, aqui, ó. Na porta aqui, ó. Acabei de ver. Deitei um. Boa. Ah, ele tava solo. Tava solo. Acabou morto. Vem. Vem no corpo, aperta F. E tá marcado, tá? Vem, vambora. Por aqui, ó. Por trás. Se você apertar E e sua mão tiver amarela, aparece pessoas através da parede pra você, tá? Então não dá pra ninguém campar tão bem também. Mas vamos aí. É, qual a direção que a gente precisa ir mesmo? A gente precisa ir pro E. N.E. Vem, vamos por fora do cemitério que aqui tem bicho. Cuidado que tem cachorro pela região. Os cachorros são os mais chatos de matar nesse jogo. Eita, porra. Pera aí. Gordo, gordo, gordo. Dá a volta por aqui. Aqui, aqui. Onde eu tô? Aqui eu já tenho um buraquinho, ó. Peraí, peraí. O que que é isso? É um boomer? Não, ele é que nem o outro, na real. Ele só corre na nossa direção. Só que ele tem que dar um monte de tiro. Tipo, se eu apertar E e minha mão tá amarela, que se tiver alguém perto, aparece pra mim através da parede. Isso, isso. Porque só vai ficar amarela durante um tempo, tá? Se você ficar o tempo inteiro, ela vai voltar a ficar azul. Então, enquanto tiver... Enquanto tiver vermelho, tá funcionando. Ah, só tem, acho que nós dois, Drizzy. Ganhamos já, ó. No cantinho apareceu, ó. É só a gente, ó. Nice. Ah, não, não. Isso aí é Dark Side Bush? Ah, tá, não. Mentira, acho que acabou o Dark Side. Por isso que a gente não tá vendo. Normalmente, os caras camperam na saída mais próxima do bicho, que inclusive é a que a gente tá indo. Mas vamos lá, vai. Perto de posse, tem mais uma dupla pra gente trocar. A gente mata ele, mano. Essa aí, não tô direito? Essa aí, não já? Vai ter um barquinho. É uma carrocinha, acho que é uma carrocinha aqui, ó. 20 segundos. Pode brincar de todo lado, então fica ligeiro. Fica pulando aqui, que eu vou acertar minha cabeça assim, velho. Perde aí, seus trouxas. Caralho, mané. Ou nédicozão. Ou não, uma partidinha, hein? Não, não, mano. Caralho, foi bom, foi bom. Ganhamos. Agora você vai ganhar XP. Não gasta o quê? Não gasta a skin do boss. Só um tem que gastar. Não entendi, Mikael. O que você quis dizer, meu querido? Quando você pegar a recompensa, só um usa a skin. O outro só depois que o amigo acabar. Não entendi. Não entendi até agora. Aí ali, você vai ganhar XP, vai ganhar dinheiro e vai ganhar... Muito boa, né?